Fala aí rapaziada, vocês se lembram que semana passada a gente deu um rolê lá na Cidade Tiradentes? Cidade Tiradentes, com todo o respeito, queria o Datena me escutasse. Ei amiguinho, o que que tá acontecendo aí? Barro branco, com a família na vila, se é rap sempre vira, acredita e não complica. Bombas Urbanas é um grupo de teatro. A gente nasceu na periferia e resolveu vir morar na Cidade Tiradentes e criar um centro cultural. A gente tá numa das maiores comunidades do Brasil. Heliópolis, que agora virou um bairro oficial e se chama Cidade Nova Heliópolis. Andando e caminhando, conforme a música, olha eu aqui de novo. Tamo na luta, não deixo me envolver. O que passa pela TV, somente o que eles querem. Manipular você desde o passado, o problema só se agravou. A galera foi bem receptiva comigo, todo mundo me tratou super bem. Cadê a galera de Ielipa? Quanto tempo você mora aqui em Ielipa? Aqui, 20 anos já, meu. 15 anos já. O que que você mais gosta aqui do bairro? Ah, mano, tudo. Tudo que eu preciso tem aqui do lado. Ó, lavar rápido, mercadinho, lojinha, tem tudo aqui. A galera não precisa de mais nada, tudo tem aqui. A galera lá do Cine Favela com os projetos bacanas. Vai lá, rapaziada. O Cine Favela é um projeto feito aqui na comunidade. Trazendo um pouco de cultura para uma comunidade que antes era tão carente. O Cine Favela nasceu em 2003 por um grupo de amigos em busca de mais lazer e cultura na região tão carente de tudo. A gente começou apenas para produzir um filme, só que a gente sentiu que a comunidade tinha necessidade de várias atividades, não só culturais, também esportivas. E procurando aperfeiçoar pessoas para vir trabalhar com a gente também. Quantos curtas vocês já fizeram aqui? A gente tem dez curtas produzidas. Alguns a gente trouxe diretores de fora, que nem a Laís Bodansky. Ah, bônico, você tinha música, não gostou não. Por que você achou que você ficou zoando de mim? Como é que você entrou no título? É, eu dou meus pulos, né? As portas estão abertas para todos, não só para quem é da comunidade, mas para quem é de fora também. A gente não cobra um real. Estamos agora se preparando para a produção de um longa, que vai ser um filme baseado em fatos reais. Pô, irado. E o seu é curto ou é longo? Olha, não sei. Depende do da... Não adianta você ter um long e ele não funcionar, né? É claro que eu não fiz sozinho, é um grupo que faz junto. Somos uma equipe e quem vai ganhar com isso é só a comunidade. Sobe aí na minha garupa, vamos fazer o rolê, pô. Conheço uns picôs, meu. Irado. Ver os rolê de moto. E aí, rapaziada? Fiz a bola, não fiz? Não, não. Estou fazendo evangelismo para a galera se converter. Amém, amém. Fica com Deus. Olha os caras aí na solzeira. Gostei dessa baladinha, hein? Que atividades culturais tem mais aqui também? Tem o pessoal do Instituto Bacarelli. Uma escola de música muito respeitada em São Paulo, no Brasil todo. E atende a comunidade inteira aqui de Heliópolis. A gente tem atualmente cerca de 1.500 alunos. Na verdade, eles ficam aqui com a gente desde pequenininhos até possivelmente com 30 anos de idade e com possibilidade de sair profissionais. Eu moro aqui do Afrente, mas eu não sou de São Paulo, sou de Santa Catarina. Eu vim estudar só no Bacarelli. Caramba, você veio pra cá só pra estudar? Pra estudar aqui no estudo. Aê, Tizão, posso pegar nossa banana aqui? Ai, tô com fome. Os caras não deixaram a gente comer lá. O que você mais gosta daqui? Não sei. Valeu, hein? E aí, bolinha? Fala no Facebook. Facebook? O que que rola aí? No final de semana rola o funk até o dia amanhecer, sábado, domingo. E se marcar até segunda. Olha onde a gente chegou. Aqui na rádio Heliópolis. Transmitida aqui pela quebrada inteira. Olha aí, rapaziada. Ai, tá ao vivo? É que é ao vivo. Será que eu posso invadir? Vou morrer no último sábado, dia 3. Olha quem é que tá aqui do meu lado, gente. Se liga aí, rapaziada. Mendigata dominando, hein? O que que vocês mais tocam aí na rádio? A gente toca de tudo aqui na rádio. Ô, pelo céu, cadê o pastão? E da nada. Ó, tá rolando um som pra galera. É, esse é um BG nosso. Ela não sabe o que é BG. BG? É, um som de fogo. Ah, quanto tempo assim vocês estão aqui? A rádio já existe há mais de 20 anos. E você? Você tá solteiro? Sou solteiro. Olá. Vou falar pra gente. 100% livre. Tá sentindo o cheiro de tinta? De tinta? Por que tinta? Tá rolando um clima. Pintando, desculpa. Lá, 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 lá. Campeonha da Noritoleda. Ó, vou dar um salve aí pra galera de Elipa. Tô convocando... Isso é uma intimação, hein? Tô convocando todo mundo pra colar lá no campeão de futebol. Quatro horas. Vai rolar um ação zera aí pra rapaziada. Quero ver todo mundo, os mana aí da quebrada, colando, hein? Só chegar. Sou nego favelado que cola em Heliópolis, mora em São Caetano e represento os pobres. Aqui que é o Campinho de Elipa? Aqui é o campo que a gente tem na escola todo dia aqui, ó. Tem vários times da hora aí. Como que você quebrou essa mão, hein? Pode virar se eu não vou acreditar, mano. Você é primo do pinguim? Não, 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 não. Eu tenho o pé gelado, mano. Pé gelado nem comigo, não, né? Nossa, se liga no nosso câmera, o Japinha. Tu tá aqui, ó. O pessoal aqui é bom na bola mesmo, o pessoal joga pra valer. Quantos times tem? 32. Caralho, como que rola a pausa do campeonato? Domingo a domingo, das nove da manhã até seis da tarde. A bola, cadê? Tá aqui? A bola? Não, aqui é cartucho. Achei que a balinha tava aqui. Não, tô embalhei, não. A balinha tá embaixo, né? É isso, tá embaixo. Aqui, ó, caseiro. Conhece o caseiro? É, eu que moro aqui, eu que construí esse campinho aqui pra você tá aqui agora nesse pânico todo, ó. Quanto tempo você demorou pra construir? Dois anos. E faz quanto tempo que você abriu? Não, não dá pra abrir não, filha. Não pode. Libera. Não pode liberar nem abrir nada. Libera. Não pode. Só abrimos o portão, só. Tem que fazer a camiseta do nosso clube aí. Comunidade, da comunidade. Já vou colocar, então. Aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, mano, as Panicats tão ali, véi. A Renatinha, ela é a maior. Os caras não perdoam a uma. Uma cada, na mina, elas são meus brothers. O Emílio é viado também. Coloque. Bom, galera, esse foi o rolê da Medigata. Vou gravar agora o clipe da minha música e tá todo mundo convidado, hein? Ê, mano, estamos na área. Quem gostou, faz barulho. Até o próximo rolê, hein? Que ruim. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá.